fora pessoal aqui quem fala é o olympus está no lp game play se liga só galera com mais um vídeo aqui de destino e 2 conferindo com vocês né a localização do senhor galera vamos nessa então ele está nesse planeta que está assistindo né se liga só galera vamos aqui ele está aqui tal senhor a gente dos nove tuba do observador vale arte como é que estão vão seguir aqui vamos descer pra lá galera usando a viagem rápida tecido na tuba do observador planeta que ele saiu nessa né que eu acho todos os 21 de luz aos poucos aumentando a luz nessa chique lembrando que eu peguei meu destino atrasado tá peguei só no sábado então a gente está ocupando aí né de boa belezinha né vamos nessa vão ver que ele está vendendo nessa merda vamos ver aqui nessa chique né galera rapaz mas logo senhor meu agente dos nove esse vídeo aqui eu vou tentar enviar rapidinho ele galera logo de manhã logo pra ficar mais fácil pessoal aí ver né que o senhor está vendendo tal na localização dele né ele está bem no início aqui pelo que eu vi né do início da patrulha ele tá se liga só vamos ver aí ó ele tá nessa localização que espera um pouquinho pra né descer pra baixo fica só dá para ir até a pé tá ali em cima já nem que o maluco ali até colocar o pardal a gente vai dar respaldo essa área aqui ele está praticamente uma árvore ali nessa e no reto aqui basicamente né chovei aqui até o lucas ali pô tá vamos ver como que a gente vai subir aqui a tranquilão né vamos ver da hora de não ele fica tipo num mundo aberto do game aqui muito bom deixou eu ver o que é isso aqui que viagem é essa pô nossa viagem é tinha um vex ali o meu senhor é o senhor o senhor aqui vamos ver o senhor como é que tá caraca mano se liga só não dá pra comprar nada né precisa de fragmentos lendários vão ver impenidade confuso de fusão né é porque isso aqui galera vai depender da sua luz que o senhor vai vim eu vi no vídeo do cara que dependendo da sua luz no vídeo do cara lá que eu via os posições do senhor tava 270 no meu tá 236 pode ter pedido a sua luz né chover impenidade a ser somentais diminui tempo de carga deixei se foi de fusão aqui um pouco tá falando que se fosse de fusão é forte para você usar na rádia segundo esse fluxo rádia aqui ataque sequenciais rápidos com bastante arco aumenta seu dano e duração vamos ver se torto conecta né entendi conecta a sinapses que viagem obreiras dos tipos de explorador esse aqui é o item de titã e esse aqui é de caçador né baixo escopar corpo com pacada de escudo recarrega o arremesso de escudo baixo com habilidades corpo a corpo recarrega a super habilidade 23 também fragmentos né só esse aqui é o mais caro que a arma né 29 tem esse aqui asas da aurora né por sair do arcano e eu pensando que havia 270 e 236 com aumentar mais minha luz aqui vou ver se atualiza o item do chão né se eu tiver 240 se o item do chão vai fazer 60 então é isso galera nos vemos na próxima e valeu e falou